Meus amigos e minhas amigas do projeto Gorutuba e do projeto Jaiba no Norte de Minas, os dois projetos mais importantes de irrigação do Estado de Minas Gerais, eu recebi aqui inúmeros pedidos dos colegas extensionistas, das lideranças lá da região, para garantir a assistência técnica à extensão rural, que é um pré-requisito para o sucesso desses dois empreendimentos. Estou aqui com o presidente da Anaté, amigo extensionista Valmissonei, eu que tive a honra de instalar lá no projeto Jaiba e no projeto Gorutuba, as duas maiores equipes de extensionistas com a melhor infraestrutura possível para prestar uma assistência técnica, que tem a marca da Anaté, que tem a qualidade e o comprometimento, e sei que isso foi fundamental, Valmissonei, para transformar a vida daquelas famílias, inclusive abrindo mercados em vários locais do mundo. Sei, o presidente, que esse projeto é um projeto que tem um valor significativo para ser executado pela Anaté Minas Gerais, da qual nós somos extensionistas, até 2020, pelo que eu analisei aqui no projeto, são mais de 2 milhões, e como lá tem a nossa marca, a minha de presidente da Anaté, que instalei essas equipes, essas redes extensionistas, para atuar nos dois projetos de irrigação. E você, que inclusive foi gerente regional neste período, eu quero aqui pedir todo o seu empenho, da equipe sua, desta agência, que também é uma proposta nossa, e a esperança reacende à expectativa de uma assistência técnica mais moderna, com mais liberdade, dando segurança aos extensionistas e certeza para os agricultores de plantarem e ter uma assistência da Anaté, que eu tenho afirmado, se plantar com muito adubo, colhe bem, mas é com a assistência técnica da Anaté, colhe muito mais, por isso eu te peço carinhosamente, presidente, a atender o nosso pedido. Deputado Zé Silva, meus colegas da Anaté, agricultores aí do projeto de Raíba e do projeto de Urutuba, recebo, deputado Zé Silva, com a responsabilidade muito grande, esse seu pedido, e pode ter certeza que nós vamos atendê-lo. Vamos atendê-lo porque é um pedido que você está fazendo, e sobretudo porque é um pedido também dos nossos colegas extensionistas, desses dois projetos, Raíba e Urutuba, é um pedido também dos agricultores e das lideranças desses municípios, né? E esse projeto, deputado, nós vamos garantir a assistência técnica para esses produtores até 2020, não é um projeto que se inicia nesse ano de 2018 e termina em 2018. Nós vamos investir aqui, pelo que eu vi e o pedido, é para atender 800 famílias nesses dois projetos, e serão investidos pela Anaté mais de 2 milhões de reais. Então nós vamos aqui fazer todas as tratativas necessárias com a Anaté de Minas Gerais, para construir esse projeto, e ainda no mês de junho desse ano de 2018, se Deus quiser, não vamos estar com ele assinado, e com os recursos garantidos para esses agricultores que fazem um trabalho tão brilhante lá naquela região. Obrigado, presidente. E vamos juntos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.